Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu vou mostrar como revalidar o filtro anulado por set análises, tá bom? Como é que a gente faz se a gente quer, por exemplo, fazer um QPI ou alguma demonstração que só traga um determinado valor de filtro, porém, se a gente fizer esse filtro, eu quero que ele anule as minhas outras informações. Então, vou trazer um gráfico aqui. Esse gráfico aqui é uma boa. Vou filtrar a parte de segmentação. Então, aqui na segmentação, o que a gente tem? Temos a alternativa e também temos, vamos pegar um aqui, super market. Temos a alternativa e super market. Bom, aí agora o que eu quero fazer? Por exemplo, nesse análise de vendas por dia, eu vou estar inserindo esses dois filtros que eu selecionei, tirar aqui o item mestre e vou colocar como set análises aqui da expressão. Então, se eu colocar aqui o segmento desk, descrição do segmento, igual a esses dois segmentos aqui que vamos trabalhar. ok, alternativa e super market. Bom, vamos mirar aqui em um dia. Observe que o ano, 2015, mês 11, ele está com 3,76 como média de vendas. Se eu fizer algum filtro de segmento, ele não vai alterar. Por quê? O set análise está travando esse filtro de segmento. A gente fixou ele dentro do filtro de segmento. E caso você queira validar novamente o filtro de segmento para se a pessoa selecionar ou um ou outro, por exemplo, suponha que eu só quero o alternativo. Ele não está funcionando aqui. Porém, uma regra é que a média de área só tem esses dois segmentos. Mas se eu filtrar a alternativa, eu quero que esse filtro funcione. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui do lado, você faz a intersecção de conjuntos. Tá bom? Então, você vem aqui, faz a intersecção de conjuntos. Nessa intersecção de conjuntos, o que você vai colocar? Vou colocar aqui P, o segmento desk. Segmento desk igual a P de possíveis e você coloca o segmento desk novamente. Tudo bem? Feito isso, você habilitou o filtro de segmentação. E agora ele funciona, independente do valor que você colocar, ele vai funcionar. Porém, se você não colocar filtro nenhum, ele só vai trabalhar com essas duas dimensões. Vamos para o teste prático, então. Aplicar. Ok. Agora, a seção alternativa que eu já tinha deixado selecionado, né? Ele já colocou o gráfico nesse formato aqui. Tudo igual, é média por dia. Se eu tirar o filtro, ele volta só com aquelas duas dimensões. E se eu selecionar qualquer dimensão que não faça parte de supermarket ou alternativa, ele zera. Tá bom? Então, fica zerado. Porque ele voltou a funcionar. Tudo bem? Supermarket. Alternativa. E nenhum filtro. Só as duas seleções. Fechado, pessoal? Bom, espero ter esclarecido aí. Foi uma das dúvidas que caiu hoje. Já tem vídeo sobre isso. Eu sei. Mas colocando esse título novo aí, talvez as pessoas encontrem com mais facilidade e consigam sanar as suas dúvidas. Tá bom? Beleza, pessoal? Desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.